Boa noite a todos, a todas. É uma alegria imensa poder dar início a mais um semestre aqui no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Eu sou a professora Diana Navas, sou coordenadora do programa e nós durante o mês de fevereiro estamos com uma programação repleta de minicursos voltados aos nossos alunos e também a todos os pesquisadores e aqueles que são apaixonados por literatura, pessoas que estão aí espalhadas em todo o nosso país e mesmo fora dele. Então é muito bom, agradeço muito a presença de todos e todas que estão aqui contribuindo para que essa iniciativa do programa tenha sentido, que é exatamente poder reunir pessoas em torno da literatura e poder trocar conhecimentos de qualidade. Hoje nós começamos a nossa série de minicursos com um minicurso intitulado Introdução à Literatura Nonsense e que vai ser ministrado pela professora doutora Fernanda Gramato, que nós temos a alegria de ter sido mestre e doutora por esse programa. A Fernanda que sempre foi uma excelente pesquisadora e se dedicou à questão do nonsense desde o seu mestrado, certamente terá muito a contribuir conosco aqui nesta noite. Então espero que todos aproveitem, se sintam muito à vontade para colocar suas perguntas aqui no fórum, colocar as suas reflexões ou mesmo comentários. Queria só antes de passar a palavra a Fernanda, também pedir ao Ademir que desse a vocês algumas instruções com relação à emissão de certificados para que depois vocês possam não ter nenhum tipo de problema relativo a isso. Então Ademir, se você puder falar um pouquinho. Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Olá pessoal, meu nome é Ademir, como a professora Diana já acabou. Em relação ao certificado, geralmente quando acaba uma semana a 30 dias, nós já encaminhamos o certificado de acordo com as informações repassadas na assinatura da lista de presença. A lista de presença a gente sempre deixa passar da medalha para a final, né, professora Diana. Então como são dois encontros, né, só lembrando, se participar de um encontro e não assinar a lista de presença no outro, não recebe o certificado, né. Então assim, fiquem atentos quando a gente colocar a lista de presença e também, né, às vezes a pessoa guarda o link e acaba assinando depois. Se for assinado, que é um horário que não seja da realização do curso, também é cancelado, né, a assinatura. Então assim, assim não é de correto. Tenham todos um bom curso, né, e um ótimo evento para todos. Muito obrigada, Ademir. Esses mini cursos também só são possíveis porque a gente tem toda uma equipe técnica técnica aqui da qual Ademir faz parte, que possibilita também a viabilização desses mini cursos, desses encontros. E eu gostaria então agora de chamar a Fernanda para aqui na tela dizer, Fernanda, que eu estou muito feliz com a sua presença hoje, trazendo esse primeiro mini curso, depois a Fernanda em breve vai trazer uma espécie de continuação desse curso. Então, aproveitem essa parte que é inicial, é introdutória. E, Fernanda, meu agradecimento imenso por você estar aqui conosco, por compartilhar a sua pesquisa e estar de volta ao programa. Então, a palavra é toda sua. Muito obrigada, professora Diana. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de oferecer um mini curso e compartilhar um pouco da minha pesquisa com vocês. E eu vou começar a minha apresentação e aí eu pensei em deixar uns 15 minutos, 20 minutos ao final para perguntas. se vocês acham que é suficiente? Sim. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só para confirmar, todo mundo consegue ver a minha tela? Perfeito, Fê. Ah, legal. Tá bom. Então, esse curso é um curso de introdução à literatura nónxis. Né? E, então, para a gente falar um pouco antes da gente entrar em realmente o que é o nónxis, é importante a gente colocar que no início do século 19, a palavra nónxis, ela era utilizada em sua etimologia com relação com o sistema de trocas, né? Então, de uma forma, por um lado, ela poderia ser utilizada como sinônimo de dinheiro, né? Então, nesse sentido, significando alguns tipos de sistemas de trocas, né? Como o dinheiro é. E, por um outro lado, ela também poderia ser uma situação que deu errado. Então, o nónxis, nesse caso, seria assemelhado a uma causalidade falha. Mas, nas duas situações, no comecinho do século 19, tinha essa ideia que, bom, então, o nónxis não deveria existir, pois ele é irrelevante ao contexto, não tem propósito social, é uma linguagem negativa que não conta os olhos do discurso do senso comum. Então, não é interessante, né? A filosofia até reconhecia a questão do nónxis por entender que ele trabalhava com essa questão do limite do conhecimento racional. E os poetas, apesar deles adentrarem essa questão do nónxis, muitos entendiam que era só uma questão de diversão de um público que não era crítico e era dotada de frivolidade. Então, não era uma questão, assim, que se não tinha uma conversa entre os filósofos e os poetas, né? Então, essa ligação entre os dois lados, segundo o Id, foi promovida por Kant com a publicação do seu crítica da razão pura, da sua obra, em 1781, que diferencia o conhecimento entre o que é possível saber com certeza, o sentido, e o que está além da certeza, da racionalidade, o não sentido ou nonsense. Aí, mais pra frente, em 1921, o Wittgenstein também coloca essa questão importante da análise da linguagem, que surge com grande força no século XIX, né? E ele coloca que a filosofia e os filósofos também devem refletir sobre essa questão. Então, com que linguagem que os filósofos teorizam a respeito da realidade, né? Então, a linguagem é uma questão muito importante também pra filosofia. Então, essas delimitações do mundo real são as mesmas do mundo que conhecemos por meio da linguagem, ou do mundo construído por ela, o mundo que o nonsense habita. Aí, só pra gente colocar aqui, o Edward Lear, que ele é o expoente inglês do nonsense, ele é um dos mais famosos e é considerado por muitos, né? O autor que é o pai do nonsense inglês, né? E que com a sua publicação do livro A Book of Nonsense, ele abre, né? Ele inicia esse gênero, o gênero nasce com essa publicação, em 1846, do livro dele, A Book of Nonsense. Então, o Lear, ele é um ilustrador, escritor, poeta e pintor inglês. Ele nasceu em 1812 em Londres e faleceu em 1888 na Itália. Ele ilustra publicações de zoologia e diversos manuais científicos. Tem uma experiência vasta no exterior, que acaba interferindo nas escolhas de produção, de ambientações, de personagens ou até do julgamento acerca das figuras representadas. A questão da revolução industrial e da produção em larga escala, que é uma questão do século XIX, aparece bastante na obra do Lear e ela é evidente na botânica nonsense, que mistura objetos e plantas e acaba enfatizando essa contradição entre a simplicidade da planta e o nome sofisticado, a sofisticação do nome da planta, né? E também essa abundância de artefatos produzidos industrialmente em larga escala, né? Que na botânica se mesclam as plantas. Então, esse é o livro do Lear, né? A Book of Nonsense, publicado inicialmente em 1846, depois ele foi republicado em várias outras edições, né? E à direita a gente tem o Viagem numa Peneira, que é um livro que foi organizado, traduzido e apresentado pela professora doutora Dirce Waltrick do Amarante, que selecionou textos do Lear, traduziu esses textos para o português e a partir disso criou essa antologia de alguns textos do Lear para o público brasileiro, né? Então, esse foi publicado pela Iluminuras em 2011 e ele traz essa questão da Viagem numa Peneira, que é uma questão que é trabalhada em um dos poemas, em que há um grupo de personagens que viajam pelo mar em uma peneira. Então, aqui, só para mostrar para vocês, mas como que é o texto do Lear? O que ele escreve? O que ele cria? Vocês podem estar pensando, né? Então, ele é muito conhecido pelos Limericks, que são esses poeminhas de quatro ou cinco versos acompanhados de ilustração e que têm um esquema de rimas A-A-B-B-A. Então, aqui no caso, a direita a gente tem o original em inglês e a esquerda a gente tem a tradução da professora doutora Dirce Waltrick do Amarante. Então, no original... Havia uma moça cujo nariz comprido chegava ali bem abaixo do umbigo. Contratou-lhe, então, uma criada, senhora bem comportada, para levar seu formidável nariz comprido. Aí, aqui, um outro Limerick. Havia um velho de camberra que afiava as unhas com serra, até que os dedos cortou e calmamente falou. Acontece quando se usa serra, né? Então, sempre tem essa dinâmica bem interessante nos Limericks da ilustração, entre a ilustração e o texto verbal, né? O texto visual e o texto verbal. E também o próprio formato do Limerick, que ele é bem tradicional, né? E ele sempre vem desse jeito. Você sempre introduz o personagem dessa maneira e depois tem essa questão circular que volta, né? Às vezes, até volta o próprio lugar da onde a pessoa vem no final, né? No último verso. Como aqui, no caso desse. There was an old person of Cadiz who was always polite to all the ladies, but in hanging his daughter, he fell into the water, which drowned that old person of Cadiz. Então, começa com a old person of Cadiz e termina com a old person of Cadiz, né? Então, havia um velho do Maranhão, na tradução da professora doutora Dirce, que tratava as moças com atenção, mas ao tentar a filha ajudar, ele próprio caiu no mar, onde se afogou o velho do Maranhão, né? Então... E ele também tem diversas plantas e árvores nonsense que ele criou, o Elder Lear, né? Como essa, por exemplo, poltrônia confortabilis, estranha flora babióides, ou o pé de garfo. Ou essa carangueja horrenda, por exemplo. Mas, então, uma coisa que é bem importante a gente colocar, né? Que é a história social, que é do nonsense, que é a sociedade que produziu e recebeu o nonsense, que é um fenômeno importante, né? Que acaba aparecendo... O nonsense sempre acaba aparecendo em momentos em que a gente tem liberdade entre tempos de desgaste acentuados, né? Então, a gente tem uma alternativa, como se fosse uma maneira de escape, né? De uma situação tensa, né? Então, qual que seria o substrato necessário para a criação do nonsense? Seria uma estabilidade política junto de um sistema social inflexível, como no caso da era vitoriana, né? Então, o equilíbrio entre aceitação e revolta, entre conformidade e não conformidade, o equilíbrio entre o convencional e o excêntrico. E na Inglaterra vitoriana, a gente também tinha a questão da ciência, né? Tava em progresso, com diversas invenções tecnológicas e imensas tensões sociais também, né? Então, tensões latentes relacionadas a empregadores, empregados, desempregados, trabalho e lazer, vida pública e vida privada, crianças e adultos, homens e mulheres, né? E a questão da revolução industrial, do mercado, do comércio, das mercadorias sem finalidade, né? E as fábricas e também a questão da língua, né? E da linguagem. Então, essa preocupação junto com o romantismo, essa preocupação com a linguagem, né? E que ela passa a ser considerada no século XIX no seu próprio campo, regida pelas suas próprias regras, né? E também dá pra gente entender como uma reação pós-romântica, né? O Nonsense como reação pós-romântica, em que o indivíduo estabelece sua própria norma contra esse romantismo convencional no século XIX. E Lierta também colocava essa literatura infantil imaginativa, sem moral, esse jogo com a forma, a linguagem, né? Com os temas variados como alimentos, roupas, números, personificação de animais, talheres. Tinha também violência, né? Que é uma coisa que era muito presente na literatura para crianças do século XIX, né? E também tem a questão do aumento do público burguês, né? E o desenvolvimento da literatura, os vários tipos de obras, né? E também como isso afetou o mercado dos livros infantis, né? Então, os limites, né? Como a gente já falou, são esses poemas acompanhados de ilustração. A botânica tem essa ideia de colocar um professor, um especialista fictício que cria esse livro e apresenta essas plantas que não são tão incomuns como os nomes em latim podem fazer parecer, né? E a gente tem aqui alguns outros exemplos de plantas nonsense, né? E o objeto nonsense, ele pode ser decomposto em elementos de linguística. Então, a linguagem, ela define a materialidade do nonsense. O destino da personagem, ele pode ser decidido pela rima, pelo ritmo ou por coincidências linguísticas fortuitas. Então, esse acaba sendo um sistema, né? O sistema da linguagem que encapsula o ser humano, né? Então, a partir do momento em que definimos um substantivo, um verbo ou um adjetivo para designar um objeto, uma ação ou uma característica, estamos limitando o que aquele objeto pode ser. Definindo também o que ele pode não ser, estamos designando o seu espaço na realidade linguística que narra o mundo. Depois de sua criação, não há possibilidade de interpretação do mundo sem o efeito causado por essa determinação linguística, pois ela afeta a nossa leitura do mundo. Então, algumas outras características do nonsense, segundo Wynne Tiggs, em seu livro Uma Anatomia do Nonsense Literário, né? Ele coloca que o nonsense é um gênero de literatura narrativa que se equilibra entre a multiplicidade de sentido e a simultânea ausência de sentido. Esse equilíbrio é efetuado pelo jogo com as regras da linguagem, da lógica, da prosódia e da representação, ou pela combinação desses elementos. Para que seja bem sucedido, o nonsense deve ao mesmo tempo convidar o leitor para a interpretação e evitar a sugestão que há um sentido mais profundo que deve ser obtido por meio da consideração de conotações ou associações, pois elas não levam a nada. Os elementos de linguagem e imagem que podem ser usados nesse jogo são primeiramente os da negatividade ou espelhamento, imprecisão ou mistura, repetição infinita, simultaneidade e arbitrariedade. Então, tem alguns pontos importantes aqui que a gente tem que lembrar quando a gente fala de nonsense, né? Que a tensão permanente entre presença e ausência de sentido, ausência de envolvimento emocional, né? Então, apesar da gente ter diversas cenas violentas, né? que poderiam chocar, a gente não tem essa resposta emocional colocada, né? Tem esse caráter de jogo, né? Que o nonsense é esse campo de jogo da linguagem, que reorganiza essa sequência de referências ao mundo. e também é importante a gente enfatizar a natureza verbal, que cria a realidade de nonsense. Não é a realidade de nonsense representada linguisticamente, né? Então, alguns procedimentos, por exemplo, são o espelhamento ou o infinito ou a imprecisão ou mesmo a questão da simultaneidade, né? Em que a rima reúne duas palavras de sentidos diferentes e cria um terceiro sentido que não estava contido em nenhum dos outros dois primeiros, né? Ou mesmo a questão da imprecisão, o excesso ou falta de significância apresentado como uma coisa de alto valor, né? E a forma sendo submetida ao conteúdo. Ou mesmo a questão da do trocadilho, né? Em que uma palavra é colocada, é usada uma vez só, e essa relação entre os sentidos é estabelecida na frase, né? Como aqui, por exemplo, na frase de exemplo aqui, An architect in prison complained that the walls were not built to scale, were not to scale. Então, né? O arquiteto na prisão reclamou que as paredes não foram feitas de acordo com a escala, né? Do projeto. Foi feita de um tamanho errado. Só que também pode ser para escalar, né? Então, pode ser a escala ou para escalar, para subir nas... Então, tem esse duplo sentido, né? Então, tem também a palavra valise, né? Que são duas palavras existentes que criam uma terceira inexistente. Os neologismos, né? Como a gente vê bastante nas plantas da botânica, né? Diversas palavras que são criadas. E esses diversos estágios, né? Da liberdade do pensamento. Então, desde um mundo incomum no mundo real, por exemplo, uma galinha na estação de trem é possível. Aí passa para uma outra fase impossível no mundo real. Um cavalo sobe a escada e aborda os moradores. Para um outro nível mais impossível, que é impossível no mundo irreal, uma criatura inexistente vive na linguagem. E para um nível assim, que seria um ápice do nonsense, ali uma linguagem irreal no mundo irreal, né? E aqui ele só coloca os vários tipos de histórias e de formatos que a gente pode ter e de que maneira elas se aproximam ou se afastam do nonsense, né? Então, a gente tem, por exemplo, as nursery rhymes, as cantigas de Niná, né? Então, tem intenção entre sentido e sua ausência? Às vezes tem. A linguagem cria realidade? Às vezes. A ausência de emoção? Às vezes. Jogo com a linguagem? Sim. Qual é a característica básica? Objetivo secundário, né? Então, você vai aprender a contar, vai pôr a criança para dormir, tudo mais. Aí tem, por exemplo, a piada, né? Que o ponto alto é a mimese, né? Ou também a gente pode pensar na fantasia, que é a realidade alternativa. Então, em cada uma delas, ele vai tentando mostrar de que forma elas se aproximam ou se afastam. como contos de fadas também, o grotesco, o absurdo, até para colocar onde que cada uma está em relação aos princípios do nonsense, né? E aí ele coloca aqui vários tipos que ele considera de nonsense, né? Então, tem o tipo racional e ornamental, o tipo irracional, que é mais popular, o tipo linguístico, né? O tipo situacional, que é mais assim, de acordo com as circunstâncias. E aí ele vai definindo, né? O TIGS, os vários tipos, né? Se fosse criar realmente uma categorização de todos os tipos de nonsense, né? E aí a gente tem esse livrinho que é bem interessante, que é sobre as origens do nonsense em inglês, né? E que ele coloca o Malcolm, que o Hoskins, ele foi o primeiro autor que a gente tem registro, e que ele, durante a cerimônia de formatura, fez uma performance com humor e ilusões pessoais e tom satírico, que remontava as peças ensinadas na universidade. E essa celebração, ela estimulava atos paródicos e piadas internas levadas ao extremo. A poesia criada por Hoskins, ela joga com a contradição entre a forma séria e o conteúdo inconsequente. E no nonsense, dá para perceber que a gente tem uma sucessão de procedimentos e dispositivos cômicos, como a dicção afetada, arrepentina aparição do lugar comum em meio a um estilo mais elevado, trocadilhos ou até o erro de categoria, que coloca um método lógico a um objeto físico que confunde as categorias. Um outro autor que foi bem importante para o nonsense em inglês foi o Thomas Corriott, que era um escritor de viagens. E ele, assim, de todas as publicações que ele realizou, a verdade a mais importante acabou sendo o resultado de uma aventura que ele passou em maio de 1608, em que ele velejou para Calais e depois para o norte da Itália, passando pela Suíça, Alemanha e Holanda. E aí ele converteu as anotações em uma obra que foi publicada e vários amigos literatos foram convidados para expressarem o louvor pela obra do Corriott. E aí acabou de início se tornando uma tendência a falar bem do Corriott e depois, na verdade, tirar sarro do Corriott e do seu livro, que tinha longas citações poéticas em latim, tinha descrições de cidades europeias. alguns achavam que não era realmente um livro sobre a experiência dele, era só um livro de histórias de viagem, de histórias impossíveis, absurdas, mentirosas, inventadas. E na capa também tinha várias vinhetas das várias coisas que aconteceram na viagem e tinha diversos episódios bizarros. Então, por exemplo, um cortesão tirando ovos em Corriott, em Veneza, ou Corriott sendo atingido na cabeça por um camponês alemão por ter pegado algumas uvas em um vinhedo. Então, assim, eram tudo coisas meio absurdas. E aí, a partir desse, principalmente dessa publicação de Corriott, Taylor vai e escreve o seu mais importante poema Nonsense, que é o The Essence, Quintessence, Incense, Innocence, License and Magnificence of Nonsense Upon Sense, ou Sense Upon Nonsense, que é publicado postumamente em 1654. Aí, depois, o autor Reymard Delat, falecido em 1210, que é o autor da poesia Nonsense mais antiga conhecida, ele lista em seu poema uma série de reversões bizarras da ordem natural por meio do dispositivo retórico da impossibilidade, as inversões da realidade, o mundo de ponta cabeça. Aí, a gente tem aquela série de histórias mentirosas, né? Então, tem a Lie Poetry, a Tall Story e a Quail Story, que são várias formas diferentes de histórias de mentirosos com fatos absurdos, né? Incluindo a inversão de papéis dos animais, antropomorfização de objetos, animais fazendo atividades humanas. e, no caso da Quail Story, tem, inclusive, um refrão que soma perdizes em um saco, né? E uma coisa interessante também da gente pensar da historiografia do Nonsense são os gêneros mais parodiados, que são a receita médica, a receita culinária e o falso menu. A lista de pratos em banquetes, né? Por quê? Porque a receita, ela é uma estrutura linear, aditiva, ela une ideias incongruentes e separadas. Então, e também as listas, né? São muito comuns de ingredientes, de pratos, de objetos improváveis ou raros que remete àquele gabinete de curiosidades do século XVI, né? E também as listas falsas de livros, né? Colocando a questão da falsa erudição, né? Sempre essa questão da sátira, né? E do humor. E também o Mocking Common, que eram diversos textos que usavam recursos retóricos para acumular argumentos a favor de algo absurdo e inadequado, né? Então, aqui, como exemplo dessa questão das receitas, né? No caso das receitas culinárias, uma receita de Lear. Como fazer torta de ambilongo? Então, ele coloca, né? Diversas formas esdrúxulas, né? E absurdas como preparar um prato, né? Então, pegue 1 kg e 800 gramas de ambilongos frescos e os coloque numa panelinha de barro ao metal. Cubra-os com água e os ponha para ferver por 8 horas seguidas. Então, acrescente 1 litro de leite fresco e coloque novamente para ferver por mais 4 horas. Quando os ambilongos estiverem macios, retire-os da panela e os coloque numa frigideira bem grande, tomando cuidado de previamente misturá-los bem. Rale um pouco de noz moscada sobre a sua superfície. Então, ele vai falando, né? E, às vezes, os ingredientes são interessantes. Às vezes, a forma que ele prepara é mais, assim, uma coisa que beira o impossível, né? Então, é importante a gente colocar que ele não surgiu do nada, o nonsense literário, né? Ele é, por sua própria natureza, um produto dessa cultura literária, né? Da sua época de surgimento, né? Mas a gente também tem que lembrar que ele, como modo, dispositivo ou procedimento, ele pode ser considerado um fenômeno atemporal, né? Que ele acontece, chega a aparecer mesmo em Aristófanes, Rabelais, né? E outras questões que a gente pode colocar também em relação ao nonsense, que diversas obras nonsense retratam esses discursos de excentricidade, né? Ou de insanidade, de exclusão e de alteridade, que acabam formando a personagem nonsense, isolada, sendo apontada pelos outros e sujeita ao olhar dos outros, como uma aberração em um circo, que é a situação do Limerick, né? Tem a pessoa no centro das atenções e que está sendo observada por outras pessoas que estão estranhando ela, né? Então, tem essa questão da relação entre nonsense e a loucura, né? E também a questão da possessão, né? Que se a gente for pensar o que era considerado à época, né? Que o homem louco não fala com sua própria voz. Seu discurso é trazido por espíritos contra a sua vontade. As orações o abandonam. O propósito das orações o escapa. A mistura de patos não deveríamos rir de tão agudo sofrimento e alta comédia, né? E o louco interpreta metáforas, frases feitas e abstrações de forma literal, né? O caminho segura é falar literalmente, né? Então, são outros elementos que aparecem no nonsense, inclusive a simultaneidade, né? Que pode aparecer relacionada à forma do texto, ao paratexto, às possíveis montagens, à descontinuidade ou combinação de elementos não associados, a enigmas, trocadilhos ou textos macarrônicos. A rima também traz boa parte da simultaneidade, da convergência, determinando o conteúdo, unindo duas coisas aparentemente díspares, levando à criação de um significado que não existia nos dois elementos anteriores, né? E essa questão do elemento paradoxal, né? Que, para Deleuze, é essa questão de você fazer duas coisas totalmente opostas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, você crescer e diminuir de tamanho ao mesmo tempo, né? Então, é isso que a gente percebe no... Então, você corta demais e não o suficiente ao mesmo tempo, né? E... Então, essas oposições que, na verdade, são unidas no nonsense, né? Que são esses dois pesos desiguais que se equilibram em uma balança igualmente desequilibrada, né? Então, toda oposição, seja de série, de grau ou de signo, pode ocorrer entre termos que encontram sua expressão em um mesmo ser ou em dois seres diferentes. E devemos notar também que os termos podem ser simultâneos ou sucessivos. No primeiro caso, há o conflito e o equilíbrio acompanhado pela destruição e perda de energia. No segundo caso, há alternância e ritmo. Quando uma oposição ocorre entre dois seres diferentes, seja de série, grau ou signo, ela pode ser simultânea ou sucessiva. Caso contrário, pode ser ao mesmo tempo simultânea e sucessiva apenas se for uma oposição de signos. Que é como a gente tem aqui no... No caso dos... Dos diversos limericks, né? Ou mesmo daqui, né? No caso desse limerick, que diz... Uma jovem dama de Dorkin, que comprou um gorro grande para caminhar. Mas a sua cor e tamanho a fascinavam tanto que ela logo voltou para a cidade de Dorkin. Então, na verdade, é criada... Opostos são criados, né? Então, tem essa questão que ela é definida pelo fato dela andar com esse gorro grande, né? E ser de Dorkin, ser dessa região. E depois, por estar fascinada pela cor e pelo tamanho, ela decide voltar. Só que ela volta da mesma forma que ela veio, com o gorro grande. Então, na verdade, o começo, né? Tem a circularidade, essa continuidade, né? A gente não tem, na verdade, uma... Assim... Não tem uma racionalidade, né? Ou, também, se a gente for pensar nessa questão do... Aqui, das plantas, da botânica, nonsense, né? Que a gente coloca, assim, como que uma coisa que poderia... Talvez uma criança, sem saber de onde vem, poderia pensar numa explicação assim, né? Ah, de onde vem o garfo? Eu tenho um monte de garfo em vários lugares. De onde vem? Ah, ele deve dar em alguma árvore, né? Deve ter o pé de garfo, que aí a gente vai lá e pega um monte de garfo, né? E, então, assim, é um jeito de você explicar, também, uma explicação mágica, né? Uma explicação imaginativa, uma explicação absurda, né? Para as coisas que estão acontecendo e que, né? Às vezes, o ser humano não está dando conta de explicar, né? Então, por exemplo, o pé de garfo. Esse pé surpreendente e aprazível nunca ultrapassa 19 ou 20 metros de altura. Nem espécie alguma, até agora, produziu mais de 50 mil garfos de prata de uma só vez. Se violentamente sacudido, é muito provável que garfos venham a cair. E, havendo um vento forte, é altamente possível que todos os garfos chocalhem terrivelmente, produzindo um tinido musical para os ouvidos do felizado que estiver ali, né? Então, é interessante que, nesse caso, ele reproduz, né? Vários formatos, né? Que a gente vê em livros de enciclopédias, né? E manuais científicos, manuais de botânica e tudo mais. Mas para falar, na verdade, de uma obviedade, né? Então, se violentamente sacudido, é muito provável que venham a cair, né? E o barulho dos vários garfos batendo juntos também, né? E sempre essa ilustração que traz realmente a maneira como eram feitos esses manuais à época, né? No século XIX, né? Ou aqui também, né? Uma flor em que você percebe bebês, né? Ou mesmo aqui, né? Onde que a gente consegue encontrar? Tem tanta poltrona, né? Então, tem aquela questão que a gente falou aqui, né? De que a gente tem as várias invenções tecnológicas, as várias coisas que são criadas, né? Esse utilitarismo, a mentalidade capitalista, esse aumento das coisas que são comercializadas, né? E também o aumento do abismo entre os ideais e a realidade da vida social, entre a expectativa evocada e a satisfeita, né? Então, a gente tem essa questão da demanda, da oferta, as casas cheias de objetos, né? O comércio de mercadoria sem finalidade e também a questão do sentido que é perdido, né? Quando você pensa que para de acontecer ou acontece em menor escala ou perde a importância a produção artesanal, né? E a produção mais... E a produção mais, assim, feita em fábricas de uma maneira mais artificial, ela é feita sem considerar a exploração, a pobreza, o desemprego, o valor emocional, né? E também as fábricas, os museus, as lojas de departamento, eles acabam sendo também que nem os dicionários, da mesma maneira. São equivalentes, são séries infinitas de bens variados apresentados, né? Então, dessa forma, se a gente pensar assim, a gente pode pensar também nessas figuras, nesses seres do universo do nonsense, também dessa forma, né? Eles são seres organizados, eles estão bem categorizados, né? Como em estado de dicionário, né? Então, esse momento que é representado, que é o momento presente, né? E que não tem passado, não tem futuro, não tem... Ele está sempre em tornar-se, está sempre em devir, está sempre se transformando, né? E como aqui no caso desse Limerick, né? Que ele está sempre no segundo em que ele corta as pontas dos dedos. Então, as pontas ainda não caíram no chão, né? E ele até parece feliz, parece sorrir, outra coisa. E essa situação, né? É extremamente bizarra de cortar o dedo com uma serra, né? E... Ou mesmo como o texto verbal diz, que afiava as unhas com serra. E aí diz, mas é óbvio, isso acontece quando se usa a serra, mas por que você estaria afiando as unhas com serra, né? Então, assim, quebra totalmente a perspectiva, a expectativa, né? E aquele conhecimento de mundo e aquelas referências que você usa para organizar o mundo e como que ele funciona, né? E aí você começa a ter que repropor todas essas referências e você começa a ter que repensar o que... Como que você vai explicar? Como que existe isso que quebra, né? Então, levando a pensar em novos modelos epistemológicos, né? E... Ou como aqui, né? Havia uma moça cujo nariz comprido chegava ali bem abaixo do umbigo. Contratou, então, uma criada, senhora bem comportada, para levar seu formidável nariz comprido. Então, olha que coisa interessante, né? Ela tem um nariz comprido e aí é difícil andar e ela contrata uma criada para levar o... E aí o instante que é colocado aqui é exatamente o instante do passo, né? E ela está, assim, nas pontas dos pés, né? E... Então, é... É... Tem... Essa aqui... Ou mesmo aqui, né? É... Que é o... O instante que é representado, ele é um instante em que, ao mesmo tempo, né? Ela está salvando e ele está se afogando. Então, você não sabe se no fim ela salvou, né? Se... Porque está parado, né? Nesse instante decisivo, está parado nesse momento, né? Então, é... No texto verbal, a gente percebe que ele tentou ajudar a filha e caiu no mar e se afogou. Mas, aqui, a gente não sabe exatamente se foi isso que aconteceu, né? Se realmente foi assim, se ele estava tentando ajudar a filha... Porque tudo que acontece é aparecer ele se debatendo e o braço dele está, ao mesmo tempo, para baixo e para cima, né? Então, bem naquela questão do tornar-se, bem no momento do paradoxo de puro devir. Porque é nesse momento em que você está, ao mesmo tempo, duas coisas opostas, né? Então, pode vir a ser qualquer coisa, né? E... Então, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso que eu ia trazer hoje para vocês. É... Acho que eu vou ver se vocês têm perguntas, né? Ou se vocês quiserem perguntar, porque... É... E essa questão também do infinito, dessa imprecisão, né? Também, que isso fica bem claro aqui, né? Na receita, né? Então, que você coloca... Pegue um quilo e oitocentos gramas. Digo, dois quilos e quarenta e um gramas. Então, né? É preciso ou não é, né? Então, é uma precisão imprecisa, uma armadilha de certezas, né? Então, a pessoa se encontra nesse espaço sem referências, né? Então, o que a pessoa normalmente usava para conseguir se organizar e se pautar no mundo e se nortear por isso, acaba caindo por terra. E aí, ela tem que, né? Repropor, ela tem que reconfigurar toda uma nova estrutura de conhecimento para ela conseguir... Não, pera, deixa eu me recolocar aqui no mundo como que é... Porque todas as coisas que ela teria, né? Como certo, teria como... Teria como favas contadas, ela não pode mais contar. Ela tem que estar aberta para esse imprevisível, para essa precisão imprecisa, para o incerto, né? Então, é... Ou até no final, também, ele coloca assim... Rale um pouco de noz moscada sobre a superfície e cubra cuidadosamente com bolo de gengibre em pó. Curre um pouco um punhado de pimenta da caiena. Leve a frigideira para a sala mais próxima e a coloque no chão. Leve-a de volta para a cozinha e a deixe em fogo, brando, por 45 minutos. Sacuda a frigideira violentamente até os ambilongos ficarem palidamente púrpuras. Então, tendo preparado a massa, acrescente todo o recheio, adicionando ao mesmo tempo uma pombinha, duas fatias de carne bovina, quatro couve-flores e ostras a gosto. Observe pacientemente até a crosta começar a entumecer e vá adicionando de tempos em tempos uma pitada de sal. Então, sirva num prato limpo e jogue tudo pela janela o mais rápido possível. Então, você fez toda essa preparação, né, que durou oito horas, depois mais quatro horas, depois, né, uma série de passos, mais 45 minutos. Então, super longa, né, trabalhosa, para depois, quando tiver tudo pronto, você jogar, colocar num prato limpo e jogar pela janela o mais rápido possível, né. Então, assim, toda essa certeza que você tem de, estou lendo uma receita culinária, então, a minha expectativa é encontrar uma coisa precisa, uma coisa, né, ela cai por terra totalmente, né. Então, é muito curioso essa questão do elemento paradoxal, né, do movimento perpétuo, que acho que acaba sendo essa celebração do nonsense, né, que acaba sendo esse momento em que ele é, as duas coisas, os dois opostos ao mesmo tempo, ele está em suspenso, né. Então, é, ao mesmo tempo, palavra e coisa, e pertence simultaneamente às duas, tem os dois lados, então, essa instância, né, é impossível, em que é possível ser dois opostos extremos ao mesmo tempo, né, e nunca terminar de se tornar, nunca ficar sempre em devir, sempre em tornar-se. nunca, nunca, é, é, atingir uma definição e, e deixar de, 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 de ter uma potência de ser, né, e, e, e aí, então, né, esse assunto vai, vai continuar por mais, mais, mais um tempinho, né, mas, é, é, aí eu queria saber se vocês têm perguntas, se vocês gostariam de, é, fazer. Ah, eu vi, tô vendo que tem algumas coisas, tem algumas coisas no chat, né, assim. Desculpa, eu imagino que não é o, o, o escopo, assim, central do, do curso, mas se você podia dar algum exemplo de, esse nonsense, ou na literatura latino-americana, ou na brasileira, em específico, ou alguma produção contemporânea, que, que usa todos esses procedimentos, não sei bem como chama, imagino que procedimento, pode ser uma palavra que, que serve, né, para, né, para, falar um pouquinho do que você contou para a gente hoje. Uhum. Ah, é, se a gente for pensar em, é, brasileiros, a gente pode falar, é, até de uma, de um autor, é, dramaturgo e poeta, da mesma época do, do Edward Lear, é, a gente tem o Corpo Santo, que ele é um, é, dramaturgo e poeta incrível, que, é, é, recoloca e amplia e repropõe todas as questões, é, colocadas pelo Lear, né, mas, e, e, na verdade, assim, é, ele faz sem, 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 sem perceber, né, na verdade, sem ver a obra do Lear, sem, sem, sem se inspirar na obra do Lear, ele acaba, você acaba vendo que ele faz a mesma coisa, então é muito interessante estudar a época, né, né, porque é a mesma época, né, e, então, é, eu vou, eu vou falar mais desses vários, é, é, tipos, né, é, de, desses vários exemplos, vários expoentes, na, na, na segunda parte, né, mas a gente pode colocar, por exemplo, é, o Corpo Santo, a gente pode pensar também, é, no, é, também, na Maria Esther Maciel, em alguns, alguns livros dela, é, a gente pode pensar também no Edward Gorey, a gente pode, é, entender também o, o próprio James Joyce, o Francis Kafka, é, o Daniel Carmes, é, o, então, assim, tem uma série de, ou até se a gente for pensar em outros tipos, por exemplo, a arte mais plástica, por exemplo, Arthur Bispo do Rosário, né, poderia entrar nessa gama de, é, ou no cinema, por exemplo, Buñuel com o discreto charme da burguesia, né, que é um filme, assim, totalmente, totalmente nonsense, né, e, então, assim, é, a gente vai percebendo várias instâncias, né, então, é, mas eu vou trazer, assim, mais desses tópicos, assim, desses nomes, na, na segunda parte, mas, assim, com certeza, a gente pode entender das duas formas, tanto como um gênero, né, tanto como, como um procedimento, né, se você for entender como um procedimento formal, aí, aí, vai, dá pra entender que é, tem essa temporalidade, né, se você entender como um gênero, aí é importante, é, é, prestar atenção e, né, e enfatizar essa relação com a história social, né, e, e com os vários períodos, e ver de que forma que, que ele se apresenta, de que forma que ele aparece nas, nas várias produções artísticas, literárias e tudo mais. Obrigada. Né, André, posso dizer uma coisinha? Achei muito bacana essa pergunta, né, que eu acho que ela abre espaço pra duas questões, né, uma, já, pode adiantar, que a tua pesquisa avança nesse sentido, pra uma vivência, né, na literatura brasileira, de como se dá o nonsense, que você já colocou, que você vai apresentar um pouquinho mais pra frente. E outra, que eu acho super importante, é, é, também, e deixando claro pra esse público, né, que a tua pesquisa, ela é uma pesquisa inovadora dentro da literatura brasileira, e ela mostra que há um campo vastíssimo de pesquisa, né, porque nós temos, eu acho que vários casos, você foi pincelando rapidamente uma coisa ou outra, né, mas eu acho que a gente tem um campo vastíssimo na literatura brasileira, que a tua pesquisa pode abrir, né, pra motivar, despertar a atenção de novos pesquisadores. Eu acho que esse minicurso também tem esse propósito, né, de mostrar o que foi feito e o que tem aí por ser feito, né, porque são todos os pesquisadores, pelo que eu observo, né, que estão aqui presentes, e, então, a gente, às vezes, fica, o que pesquisar na literatura brasileira? E tem muita coisa, e a pesquisa da Fernanda é um exemplo disso, né, o resultado foi riquíssimo, né, mas ainda se abre a inúmeras possibilidades dentro da literatura brasileira. Era isso que eu achava importante aproveitar esse momento pra colocar. Ah, com certeza, eu acho que, até pensando, outro nome que me vem realmente brasileiro também, contemporâneo, é o Renato Pompeu, né, e ele tem diversas obras, diversos livros, né, mas um dos livros que é, assim, realmente muito evidente, a questão dos nantes, é o Quatro Olhos, né, que é a questão, que é diferente do Corpo Santo, né, porque o Corpo Santo tem uma obra de nove volumes, né, em que você coloca, você percebe milhares de instâncias numa obra que é gigantesca, né, já no Renato Pompeu, nessa obra específica, né, o Quatro Olhos, a gente tem essa dinâmica da criação na e pela linguagem, né, e a gente tem essa questão de que ele escreve um livro sobre escrever um livro e sobre a procura de um livro que ele escreveu e não lembra onde está, onde se encontra, né, ele perdeu as folhas, ele perdeu tudo e foi colocado num hospital, né, num hospital psiquiátrico, e aí ele passa todo o tempo tentando reconstruir aquele livro na cabeça dele, no hospital, e aí quando ele sai, ele decide, já que eu não achei o livro, já que eu não consegui reconstruir o que ele era antes, eu vou ter que reescrever, vou ter que criar um terceiro, um novo livro, né, porque eu não consegui achar. E aí esses três momentos, né, são momentos em que ele recria todo o universo dentro da linguagem e nesse momento de busca, nesse momento que a gente vai ver depois que tem uma questão importante no Nótsens, que é uma questão de reafirmação da experiência, né, e também de figuração do próprio personagem, do próprio autor como personagem, né, e então tem uma questão da subjetividade, né, tem a questão da... da... de como ele se coloca, né, como ele se posiciona no mundo, como que ele age no mundo, né, e ele é... tem essa questão também, né, e... mas... é... Ah, e outro também que eu poderia citar, que é bem interessante também, é um absurdista do... do sul, né, do sul do Brasil, que é o Manuel Carlos Caran, né, que atualmente eu tô... eu tô realizando o meu postdoc na... na USP sobre ele, né, sobre o... é o Manuel Carlos Caran. E ele é também um autor, né, contemporâneo, brasileiro, é... expoente do Nótsens brasileiro, né, e ele... é... também traz essas... das mais diversas dinâmicas pra dentro da obra dele, que é uma obra... é... 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 caleidoscópica, que é uma obra infinita, que é uma obra que... ela se... é multifacetada, é uma obra polissêmica, né, e... então também indico a leitura da obra dele, que, assim, também igual ao Corpo Santo, todas... tudo que ele escreveu é... é... assim, não tem nada que você pega da obra dele e fala, não, isso... isso não é... não é nonsense, não. Então... e o Corpo Santo, na verdade, ele tem essa questão de como é uma obra que se perdeu, né, então, no fim, ela acabou sendo reunida muito tempo depois, né, só cem anos depois da publicação, é que ela foi reencontrada, ainda parcialmente, né, e ela é reencontrada e ela é colocada pra ser preservada no acervo especial da Biblioteca da PUC do Rio Grande do Sul. Então, é... na verdade, pra acessar essa obra até é relativamente fácil, porque você pode, né, acessar pelo site da Biblioteca e aí você tem acesso a essas fotocópias, né, e... mas são, assim, milhares de, né, de páginas, de PDFs e com as fotocópias e lá na Biblioteca eles têm, né, o original como ele tá hoje, né, então, assim, já tá bem... infelizmente, ele já tá bem degradado, já tá bem comprometido, assim, fisicamente, né, porque eram papéis bem delicados, né, e, afinal, já passou bastante tempo, né, ele produziu e publicou em 1866, né, e agora a gente tá em 2023, né, então, tem essa questão também. Mas, no caso do Manuel Carlos Caran, não, aí a gente tem facilidade de encontrar, dá pra se encontrar nas livrarias a obra dele normal, né, mas do Renato Pompeu, da mesma forma. Mas do Corpo Santo teve essa questão, né, de... também, né, dele ser considerado, né, portador de uma questão, de um distúrbio, né, psiquiátrico, e ser hospitalizado e ser colocado dessa forma de, assim, não, você vai perder os seus direitos, você vai perder a sua posição na sociedade, você vai perder tudo, até a família ficou contra ele e ele é colocado no hospital. Então, e aí, também, é uma coisa que se assemelha à questão do próprio Renato Pompeu, né, em que ele é colocado também, ele é no hospital, né, e também é separado da obra, né, por causa da ditadura e tudo mais. E também o próprio Lear, né, que ele colocava, né, que ele tinha depressão, tinha epilepsia, né, então ele tinha uma série de questões, né, psiquiátricas e que afetavam a vida dele, né, e teve muitas vezes fazer escolhas por causa dessas questões, né, ah, eu vou continuar fazendo isso, vou continuar morando aqui, vou, né, então, é... Então, no fim, a gente percebe, em todas essas instâncias, a gente percebe, né, tanto essa questão da experiência sendo reafirmada, da subjetividade sendo campo de jogo, né, e a gente também percebe essa questão do paradigma, né, e da epistemologia, as mudanças de paradigma que acontecem, né, então, no século XIX, no século XX e depois no século XXI. Então, que também acabam perpassando e moldando e estruturando essas obras, né, sejam elas quais forem, né, literárias, artísticas, né, como, por exemplo, o do Arthur Bispo do Rosário, né, que é uma obra eminentemente nonsens, né, e é uma obra plástica, né, que ele realiza também dentro do hospital psiquiátrico, né, ele acaba com os materiais que ele tem lá, ele acaba, né, construindo sua obra, que já foi exposta de várias maneiras, né, já foi reconhecida, mas é aquela coisa que, na época, as pessoas não dão o valor, né, então, e no caso do Corpo Santo, teve também essa questão do... de na época que ela ressurgiu, que ela foi redescoberta, era uma época que o Teatro do Absurdo estava, assim, de vento em poupa, então, essa época é uma época que acabou fazendo todo mundo caracterizar o Corpo Santo como um autor do Teatro do Absurdo, né, e aí, na verdade, se a gente for ver, a gente vê que não é exatamente por aí, né, e até também estou trabalhando num facsímile, né, sobre... de toda a obra do Corpo Santo, que eu espero conseguir publicar um dia em e-book, que aí fica fácil para todo mundo baixar, né, não tem que enviar nada, e... e acho que seria bem interessante para poder pegar, né, todos os... todos os volumes e... e aí realmente ver que é realmente uma coisa orgânica, na verdade, né, é uma coisa de tocar todos esses volumes, ou... é... vão mostrando as várias facetas desse... desse eu, né, vou mostrando, é... e... e... e mesmo no... no resto do Lier, né, se você for ver a obra dele, também tem várias... várias abordagens dentro da obra, né, então, assim, tem a parte das pinturas, tem a parte das ilustrações, tem a parte dos... dos livros infantis, tem a parte dos... dos alfabetos, aí, então, ele cria como se fosse uma cartilha, nonsens, né, então, um alfabeto pra... com essa... esse universo nonsens, é... então, uma série de publicações de Lier, que juntas elas montam... formam um universo, né, um universo do... do nonsens de Edward Lier, né, ou de Renato Pompeu, ou de... é... Corpo Santo, ou de Manuel Carlos Caran, né, ou de... ou também tem Gustavo Werbeck, né, com os mundos invertidos dele, né, que também, de novo, traz essa coisa da... da impossibilia, dessa... do mundo de ponta-cabeça, né, e, 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 assim, revertendo e, assim, invertendo tudo que a gente acha que a gente sabe, né, colocando tudo fora de... de... do esquema, né, que a gente acha que a gente sabe, né, e... aí, claro, acho que todo mundo deve conhecer, né, o Lewis Carroll, né, com Alice no Faz das Maravilhas, obviamente que é um autor nonsens, e... uma vertente um pouco diferente do nonsens do Lier, né, então, é... mas, de qualquer forma, né, Alice no Faz das Maravilhas e a Alice Através do Espelho, né, são obras... é... a caça ao snark também, e... e... é... você tem, né, todos os elementos do... do nonsens também. Fernanda, é... tem mais algumas perguntas, uma delas é... é... no chat, né, do Elvis, né, o Elvis pergunta o seguinte, você considera que o nonsens, ao menos na cultura inglesa, ajudou a definir muito do que se pode ser mencionado, é considerado humor britânico? Houve nesse transbordamento, em termos de método, né, que se refletiu em outras mídias e suportes culturais? Sim, sim, com certeza, muito interessante a pergunta, muito... é... muito importante, realmente, essa questão do humor inglês, o humor britânico, né, é uma questão muito definida pela essa... por essa acidez, né, do... do... do nonsens, né, e... é... que não tem essa emoção, né, não tem esse momento de... de... é... 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 liberar, né, a emoção, e... e... então... é... tem, com certeza, esse transbordamento, e... e... realmente tem... é uma... uma questão, assim, é que a gente percebe em outros... em outros meios, né, a gente percebe em séries de TV, a gente percebe em outros livros, a gente percebe em filmes, né, a gente vê que é uma linguagem, né, que esse humor britânico, ele aparece de várias maneiras, em vários tipos de... de arte, né, se a gente for colocar dessa forma, né, e... é... e o... o nonsens, ele aparece aí também, né, na verdade, se for ver essa estrutura, né, essa questão da linguagem, ela tá em todas essas situações, né, no teatro, em inglês também, né, é... na... na... nos vários tipos de comédia, né, comédia... é... comédia de costumes, comédia observacional, né, comédia tipo stand-up, né, a gente vê os... esses vários tipos, com certeza. É... tem mais uma aqui, é da... é do... do Antônio Gabriel, né, ele fala o seguinte, Fernanda, o nonsens tem origem, além da inglesa, alguma outra raiz que nasceu sem a influência da sociedade britânica? Sim, sim, o... 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 o nonsens, o mais antigo já localizado, é o alemão, né, tem toda uma tradição alemã, né, do século XII, e aí depois disso tem alguns na Itália e na França, né, e depois na Espanha, e aí depois no século... no século XVI começa a aparecer na Inglaterra, né, e aí no século XIX atinge o ápice na Inglaterra, mas ela... ela... ela é... é uma... é uma estética que ela é... é uma poética que ela é perene, que ela aparece em vários momentos, mas, assim, com registros, assim, confiáveis, a gente tem esses registros da Alemanha, do século XII, depois da... da França e da Itália, da Espanha, e aí depois, é... numa história, assim, em termos históricos mais recentes, né, da Inglaterra do século XIX, né, e aí tem esse ápice com o Edward Lear, com o Lewis Carroll e tudo mais, mas, com certeza, a gente tem... tem... vastas pesquisas sobre literatura nonsense na Alemanha, né, então, para quem se interessar por isso, é bem... é... é um... tem um material bom e muito vasto e muito interessante também, com certeza. Isso. O João Gabriel, ele faz um comentário sobre uma obra do Oswaldo Andrade, memória sentimentais, então, ela pode ser vista como nonsense? Aí, eu já acredito que sairia um pouco, mas, assim, acho que daria para a gente dizer, assim, que tem procedimentos formais do nonsense, né, mas que ela não entraria no gênero, né, no gênero nonsense. Mas daria para dizer que tem procedimentos, com certeza. Outra pergunta é do Kelvin Santos, né, Fernanda, o nonsense, até certo ponto, interconecta-se com o fantástico. Na sua percepção, como delimitar que texto pertence a esse subgênero? Então, o fantástico, ele é um outro gênero, né? Então, ele é um fantástico, o fantástico que ele tem o... referências ótimas do Todorov, né, sobre o fantástico, que ele fala sobre o fantástico estranho, o fantástico maravilhoso, né, as narrativas fantásticas, né, e... o fantástico puro, né, o estranho puro, o estranho maravilhoso, até os tipos, né, mais híbridos, mas, assim, na verdade, ele é um outro gênero, né, que nem tem também o realismo mágico, né, outro gênero também, que seria um gênero vai irmão do fantástico e do... os contos maravilhosos, por exemplo, os contos maravilhosos, né, que são do maravilhoso puro, do fantástico, né, então, é... são, vai, gêneros irmãos, né, mas cada um tem o seu quartinho, né, então, na verdade, seria assim, e aí, realmente, teria que ser feita uma análise bem cuidadosa, né, pra ver que texto que seria realmente, né, até que ponto dá pra gente dizer que o texto é nondes, ou é fantástico, aí a gente teria que realmente pegar o texto e, com calma, analisar criticamente, né, refletir sobre o texto, ou o livro, né, e pensar, pra pensar realmente se aquela obra se encaixa, porque ela pode ter alguns elementos e não se encaixar, né, como essa do Oswald, né, por exemplo. Fernanda, talvez, e aí eu gostaria também de te ouvir em relação a isso, né, é uma boa oportunidade, né, a partir dessa pergunta, de ver, assim, que quando se fala em literatura também, é muito difícil você fechar isso, delimitar o gênero, o subgênero, por quê? Porque existe um determinado nível, né, de escritura, né, da produção literária que acaba se borrando, né, uma fronteira acaba se borrando com outra e você não tem uma delimitação clara, extremamente definida, isso é um elemento importante. Por outro lado, né, eu acho que, e aí é uma pergunta que eu quero te ouvir um pouco, o Nonsens tem esse traço do humor que parece que se inscreve nele, que provoca, de certa forma, uma hesitação, que também é própria do Fantástico, né, a hesitação faz parte do gênero Fantástico, e no Nonsens também, porque, principalmente, você deu alguns exemplos muito bons para se ver isso, mas quando se fala no Corpo Santo, por exemplo, a gente, e acho que você vai mostrar isso, né, tem momentos de hesitação, mas o que eu faço, né, eu acredito nisso ou eu dou risada, né, eu acho que isso tudo é uma grande brincadeira ou é uma coisa séria, né, então, e aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, na sua concepção, a questão do humor, ela é algo, de certa forma, latente no Nonsens? Eu acho que essa questão do humor é uma questão muito importante no Nonsens, e é uma questão que realmente perpassa todas as produções Nonsens, né, não tem nenhuma que não tenha humor, não há nenhuma que não tenha humor, né, e eu acho, assim, que, você falou no começo, né, que realmente é difícil você, você não pode fechar numa coisa, né, e, assim, é difícil criar as categorias e as limitações, é, de fato, essa é uma questão que, às vezes, a gente até acaba criando por mais, assim, a questão didática, né, pedagógica, tentando separar as coisas, mas separar totalmente do edifício, né, mas, assim, é, de todo modo, a questão do humor, né, e da comédia, é realmente, é da sátira, da comédia, é, da paródia, né, é uma questão muito evidente quando a gente pensa no, no, no nonsense, todas as questões que aparecem, né, até aquela questão que, se for pensar, ou do tipo, né, pensando que, assim, na comédia tem muito a questão do outro, né, da alteridade, da outra idade, é, e ela aparece todo o tempo nessa questão no, no, no nonsense, né, então, assim, é sempre a questão do eu com o outro, e, e essa questão de, de como que eu me coloco, em relação ao outro, né, como que eu, que eu interajo com esse outro, como eu vejo esse outro, né, como eu represento esse outro, então, várias das representações são representações, né, a partir do, no caso do Lear e do Carol, né, a partir do olhar vitoriano, né, do, do outro, então, é, e essa coisa do, do outro é muito trabalhada na comédia, né, então, é, como que a gente vê o outro, ou ridiculariza o outro, né, ou representa as, os vícios, né, ou as falhas do, do outro, né, e, eu acho que, com certeza, é uma, é um ponto muito interessante de, de pesquisa, pra mim, a questão da, da comédia, né, é muito interessante, com certeza, ótima pergunta, ótima colocação. Ana, tem uma pergunta do Igor, ele fala o seguinte, a Bíblia, enquanto obra literária, é considerada a literatura sonsense, existe alguma polêmica religiosa em torno desse debate? Olha, durante as minhas pesquisas, eu, assim, eu, como, é, a minha, o meu corpo de estudo, né, foi assim, eu fiz um recorte, né, então, no caso da, da obra do Lía, né, ou da obra do Corpo Santo, ou do Renato Pompeu, ou, ou do Manuel Caros Caram, né, então, assim, no meu corpo de investigação, é, eu, eu não, eu fiz pesquisas sobre a Bíblia, né, então, mas, é, eu acho que seria realmente um campo muito fértil de pesquisa, né, e, e seria muito interessante, esse debate, porque tem várias histórias, né, na Bíblia, que podem ser colocadas como histórias, né, fantásticas, histórias maravilhosas, e, essa questão das, das reversões, das inversões, né, dos animais, das pessoas, então, eu acho que, com certeza seria uma, um ponto de partida muito interessante para pesquisar, bem, bem legal, bem diferente, né, e, e tem até, assim, um, um pé, nos, nos, nos autores também, porque tem uma, pelo menos do Corpo Santo, né, ele coloca algumas partes da, da obra dele, tem algumas partes mais religiosas, algumas partes mais, assim, que ele se coloca mais abertamente, né, com o que ele acredita, e com o que ele pensa, e, então, essas questões aparecem em certos momentos, então, seria interessante, realmente, alinhavar e tentar pensar em como que a gente pode entender elas, juntas, né, as duas, lado a lado, né, a questão religiosa e a, e a questão do, mas não, não foi o foco da minha pesquisa, mas, mas eu acho que seria uma pesquisa muito rica. É, tem mais uma pergunta, tem mais uma pergunta, descrito por você, aparece também em muitos manuais maneiristas e barrocos do século 16 e 17, principalmente. Como a ideia do non-sense se relaciona com essas poéticas? Sim, com certeza, porque essa questão dos procedimentos é uma questão que vem desde antes até do século 15, do século 16 e 17, mas essa é uma época que a gente já tem uma concentração significativa de autores em vários países de autores non-sense no século 16 e 17. Então, a gente com certeza tem essa reverberação das outras estéticas, das outras manifestações literárias dentro dessa mesma questão, porque acaba aparecendo inevitável. Então, é que nem a questão do século 19 do romantismo. Então, mesmo que a gente entenda que o non-sense não é romântico, a gente pode entender ele como uma reação ao romantismo. Então, assim, ele acaba realmente interagindo com as coisas que aparecem. até se você for ver nas comédias clássicas, aparece bastante essa questão do non-sense, do Aristófanes, por exemplo. Então, a gente acaba percebendo essa questão estrutural, essa questão procedimental muito presente, com certeza. a gente tem mais uma pergunta, tem mais uma pergunta, relacionando a obra do Cortázar, com o Perámona, com a Comerquisa, com a ciência. Estou procurando aqui. Tem bastante ilogios aqui, nessa concentração. Então, eu acho que sim, eu acho que o Cortázar seria um ator bem interessante também para a gente pensar e que essa questão das características, se tem um mínimo de características, eu vou falar na segunda parte, na quinta-feira, mas eu vou mostrar o modelo do non-sense e de características que eu considero que tem que estar presentes para a obra ser non-sense. Mas tem o Cortázar, eu acho que sim, que aí, de novo, ele não foi o meu corpo de investigação, ou não foi, a gente, quando faz a pesquisa, escolhe uma córpora, escolhe o que a gente vai investigar, onde a gente vai investigar, e ele não figurou na minha córpora, mas ele, isso não significa que ele não possa ser considerado, e eu acho que ele deva ser considerado sim, com certeza. O tempo está terminando, né, mas eu vi aqui um comentário, não deu nem para observar quem é que fez o comentário, porque quando eu acabei de ler já tinha saído. Alguém dizia assim, ah, deve ser muito bacana fazer uma pesquisa sobre a Bíblia, né, com a Bíblia como corpos, né, realmente, fazer a leitura da Bíblia via literária, né, uma leitura literária da Bíblia é uma coisa riquíssima, tá aí, Haroldo de Campos com toda a questão da poética, né, e da tradução. Então, mas a gente vê muita coisa, assim, rica, de primeira grandeza, no trabalho do Haroldo de Campos, mas na narrativa também, né, a gente tem um campo aberto para a leitura literária da Bíblia, mesmo porque ela responderia a uma série de gêneros, né, na literatura, fantástico, tá todo escrito, né, e o Nonsance também, né, então, é aquilo que eu falei há pouco, a sua pesquisa, Fernanda, e esse concurso, assim como um curso maior que você possa oferecer aí para frente, ele tem essa perspectiva, não só de divulgar o seu trabalho, mas de motivar outras pessoas a somarem com a tua pesquisa, né, e essa questão, essa vertente bíblica, né, nossa, é um material, assim, infinito e de uma riqueza incomensurável, né, então, tá aí, tá proliferando já, estão proliferando as sementes, né, da sua pesquisa e das suas, dessa socialização que você tá fazendo do seu conhecimento, que eu acho muito bacana, né, e é isso também que a gente quer muito no programa, que cada um de vocês, né, vem sendo uma etapa da pesquisa, porque a Fernanda, ela já foi colocando aí pesquisas que ela vem desenvolvendo desde a graduação, né, Fernanda, tem etapas da graduação, tem etapas do mestrado, tem etapas do doutorado, e ela já colocou aí etapa já atual, que é do pós-doutorado, então, a pesquisa tem essas várias etapas, e uma das funções dela, né, além de socializar esse conhecimento, é despertar novas pesquisas, né, e o despertar novas pesquisas, eu diria, seria, será muito bem-vinda, somando-se a sua, né, porque o Ronsans tá aí, eu acho, na literatura brasileira, e mesmo na literatura internacional, e não só na literatura, porque você já deu exemplos no cinema, você já foi falando, né, coisas aí que abrem, eu mesmo tô com uma pesquisa agora de um aluno, tá chegando agora, ele, mas eu fiquei encantada com a pesquisa dele, que ele faz aquela sobre a literatura com o cinema, mas que não tem nada com o Ronsans, a proposta dele, mas você vai vendo, você começa a observar, e cada vez que você vai falando, Fernanda, a gente vai fazendo novas conexões, né, isso é muito bacana, então, eu não sei, eu olhei lá no chat quem é que colocou, a questão da Bíblia, mas seria uma pesquisa maravilhosa, né, é uma sementinha lançada aí, e quem quiser cultivar, vamos lá, porque vai render bons frutos. Parabéns, Fernanda, acho muito bacana você estar trazendo esse trabalho e socializando, né, compartilhando, compartilhando com seus colegas, muito bacana mesmo, parabéns. Obrigada, muito obrigada por todas as suas colocações, muito pertinentes, como sempre. Bom, pessoal, acho que já deu o horário, né, do curso, e, mas, também, quem não teve a chance de fazer perguntas ou colocações agora, também vai dar para fazer na quinta-feira, né, ou também, se vocês quiserem me mandar por e-mail, também, é possível, assim, não tem, eu posso até pensar, né, e trazer alguma coisa para quinta-feira, se for alguma coisa mais específica, né, estou aberta a isso, até vou colocar o meu e-mail aqui no chat. Aí, para quem quiser, quem quiser mandar alguma pergunta, um questionamento, alguma coisa assim, seria, acho que seria legal, seria interessante, alguma coisa que eu não pensei, né, em trazer para quinta-feira, e realmente, essas coisas, a gente fica assim, tão dentro, né, da nossa pesquisa, a gente fica tão mergulhado aqui, e outra questão que eu vou trazer também na quinta-feira é a questão da tradução literária, né, e a questão da obra do Corpo Santo, né, então, que é uma questão que eu estava fazendo agora no meu outro pós-doc, né, que eu ainda não terminei, mas eu estou terminando agora, né, e vai sair para publicação, né, uma versão de alguns textos do Corpo Santo em inglês, né, e aí uma espécie de ontologia comentada, crítica, né, sobre o Corpo Santo, e então também é bem interessante isso, né, às vezes a gente trazer um autor brasileiro que não teve aquela, né, exposição, não tem não é conhecido, não teve a divulgação que a obra merecia, né, e que a gente pode tentar aumentar essa divulgação da obra dele, né, e desse notiz brasileiro, né, então é uma coisa que eu também fiz com o meu outro pós-doc em estudos da tradução, que agora é um pós-doc em literatura infantil, né, e aí o foco é um pouco diferente, mas é isso, mas eu acho que as áreas vão sempre conversando, né, com certeza. E obrigada, pessoal, pela presença de todos vocês, eu agradeço muito, teve um monte de gente aqui no curso hoje, e eu fiquei muito feliz por contar com todos vocês aqui, e eu espero vocês de novo na quinta-feira, né? E aí tchau, gente, até quinta! Tchau! Tchau! E aí